Vamos conferir o que veio de novidade na semana hoje em Sankseya Awakening Vamos falar um pouquinho sobre todos os banners inicialmente e vamos lá Pra começar, temos aí a montagem da armadura divina O banner que é pra pegar fragmento do Yoga Divino, tá certo? Porém, nesse banner, como citado no vídeo de segunda-feira Ele vai reduzir as chances de você pegar a carta completa do Yoga Divino Já que vai aumentar o drop rate dos demais divinos também Mas, ao invocar nesse banner, você vai conseguir dropar baús Que você poderá escolher fragmento de um dos cinco Que obviamente, se você não tem o Yoga Divino, vai ter a oportunidade de pegar ele Reforça também que ele não entrará na pool de invocações Na próxima quarta-feira ele ficará indisponível pra ser invocado, beleza? Tem a oportunidade pra você pegar o Yoga Divino Mas ele não deve ter o treinamento dele essa semana Isso tira um pouquinho do seu brilho, né? Outro detalhe também desse banner é que ele não terá o treinamento Eu devo dar dez tiros por dia, né? De quinta a terça-feira aproximadamente Porque não veio a troca limitada hoje Então a troca limitada deverá vir na sexta-feira Então se tiver aquela troca de quarenta e cinco gemas Temporários por quarenta gemas avançadas Vai ser da hora, né? Enfim, falando aí um pouquinho do primeiro banner Vamos para o segundo banner Lançado o Seiya Divino Eu vou testar ele em live, tá certo? De nove a meio-dia, mais ou menos Estarei lá no segundo canal, na ICL Testando o Seiya Divino Para trazer a review pra vocês amanhã, tá? Falando aí dos pontos fortes, dos pontos negativos Embora eu não devo ir atrás do Seiya Divino Devido que o Radamanks é o próximo da lista E o Radamanks é um Cherun De CR, de atacantes Lá no servidor chinês Eu acredito que vai se tornar também Aqui no servidor global Devido a isso, eu vou esquipar o Seiya Divino Talvez, não sei Vamos ver isso daí Próximo banner aqui Armadura de Krishna Acionada a loja de armadura avançada Aqui tá informando que ele poderá sair Naquela loja da poeira, né? Dos SS Imagino eu Não saiu agora Aqui temos o Cântico do Dragão O Cântico do Dragão Ele foi acionado no segunda-feira Beleza O Gato da Fortuna Até domingo Pra quem falta aí a próxima tentativa Ter a oportunidade de rodar E oferta especial Tá aqui Oferta especial E Serpente Moim Não parece pra mim, né? Só quem gastou dinheiro no jogo Essa loja desse cara Aparece no mercado Se eu não me engano, né? Então, enfim Foi isso daí Os banners Vamos conferir aqui Os eventos E o que que tivemos também De novidades Pra começar A novidade que eu mais gostei Atualização Finalmente chegou No mercado Já apareceu aqui Dois pra mim Vou comprar um mil Eu falei isso Já tem vários vídeos Aqui do canal Vários não, né? Mas uns quatro Cinco vídeos Eu estava economizando, né? Pra pegar aí O atualização Então já veio aqui A dois personagens O Borboletão E o Orfeu Que o Orfeu e o Mino São os que eu estou mais hypado Semana que vem Vai aparecer aqui O Wiki Divino também Eu acredito que devem ter adicionado Todos os da PUL Tá certo? Então, tipo Pode aparecer o Lune Pode aparecer o Arachicos Que tem CR também Normalmente podem aparecer Mas aqui vai demorar muito Fechar todo mundo que apareceu Porque como aparece Somente set por semana, né? Até aparecer todo mundo Vai demorar bastante Mas só aqui do meu layout Eu não sei se é diferente O meu com os seus Comenta aí se o seu layout Aqui, né? De arena De volume de habilidade Tá diferente do meu E se pareceu alguém diferente Tá certo? Do que eu citei aqui, né? O Xun Divino Xiriu Divino Minos E até mesmo Os SS Porque lá no chinês Fala que os SS Já estão lá também Inclusive Tainatus e Pintos Que já estão na PUL No chinês Aqui nós temos Poseidon Hacks E Athena Vai ser muito bom também Será quanto que ele deve custar? 12 mil? Será que ele deve custar 8 mil, né? Que seria o dobro Enfim Sei que agora finalmente Eu vou poder comprar O skill do meu Orfeu aí Que eu sou afimzão De jogar com a bandinha Beleza? Ontem eu citei Ou interpretei Que teríamos aí O altar, né? A galera ficou falando Eu não falei que teria aqui O grande mestre Mas não veio o grande mestre No altar E também do cofre Que eu imaginei Que seria o cofre O grande mestre Não veio o grande mestre Do cofre, tá certo? Lembrando que São 5 dificuldades Essas aqui, ó Grande mestre Igual já tem no espaço astral O seio é inserido, né? Aqui Então eu imagino Que ele deve sair Nos baús de Raro, né? Espero que saia Porque é muito tosco, né? Não sair aqui Mas enfim Vai saber, né? Mas eu imagino Que ele vai sair aqui Então foi isso daí De novidades É só lembrando aqui Do cosmo, né? Eu tava me esquecendo Eu dou a dica aí Se vocês guardarem Um baú de cosmo Do altar Que aqui já fala Cante o dragão Nos baús de segunda-feira E óbvio Nos baús de domingo Informa que serão todos Então se você tá querendo Pegar a cânica aí O melhor dia É na segunda-feira E se você quiser mais Alguns reforços Gaste no domingo também Beleza? Agora vamos para A aba eventos Que inclusive Deixa eu até fazer aqui As minhas missões Essa semana Por ter inserido Essas novidades aí Tá bem finaquinho, tá? Os eventos que eu vi E parece que não veio Os eventos Essa segunda vez Que eu estou logando Não veio os eventos Da armadura Agora veio Ah, então beleza Então fechou A primeira vez Não apareceu Esse evento aqui Você vai ter que É muito importante Vamos lá Aqui a gente vai conseguir Acesso diário Um baúzinho Um oricalco divino Durante três dias Tá certo? Até sexta-feira De boas Isso daqui Não gaste Se você gastou Fazer o que Mas não gaste Sempre aba em três Em três no mesmo dia Para você fazer A missão diária Para conseguir mais Um baú comum Que é oricalco E peça Quer dizer poeira Para a gente vender aí E dois oricalcos divino De graça Que você consegue por abrir Três armaduras raras Então Muito bom Isso daqui Aqui temos Consegui o peito Inventar Eles vão monetizar Eu sei Mas a gente consegue Fazer isso aqui É que a gente consegue Um oricalco divino Por dia Então vamos lá Abrindo três aqui Só vou abrir Essas três diárias Do evento Consegui Inclusive a ombreira Que se agitarem Ótimo Ótimo Sagitário Quer dizer Eu não sei se é do Sei Ali né Não fica informado Vamos ver se é do Sei Tem que ser do Sei Aí já consegui aqui Mais um oricalco divino Vamos pincelar aqui E ver se é do Sei Que eu quero despertar Meu Sei Que se agitário Mas tem um Aiolus Também né Ah É um Aiolus Que triste Vida segue né gente Vamos continuar aqui Na aba Eventos Então fica a dica aí né Se você É free to play Essa aqui ó Você espera juntar três Porque E se você for peito Também Sempre abre em três em três né Geralmente você vai conseguir aí Um Dois oricalcos divinos Se você está assistindo O fato de oricalco divino É aqui que você ganha aí Loja das estrelas Aqui não tem nada Interessante Pra Falar a verdade Inclusive que Essa aqui é a armadura Flop dele E Deixa eu ver Se a gente conseguisse Um por dia A gente teria no total Oito Que é uma zica Porque pra gente conseguir Uma armadura completa Do Sei que se agitário São trinta Ah não Essa aqui não é a peça flop não Essa aqui é a peça A armadura dele Aleatória né Essa daqui É a que você escolhe Dele Essa daqui É que vem uma aleatória Não é a flop não A flop Deixa eu ver aqui Essa aqui que é a flop Porque pode vir De classe A e classe B Essa aqui é É punk Essa daqui é muito ruim Você tem que abrir Dez dela Pra conseguir uma peça Do cavaleiro Essa aqui é muito ruim Não vale a pena Que eu acho que não vale a pena Nada aqui Na verdade Isso aqui é barato Mas o Ser Divino Deve ter O Ser Divino Tem volume de habilidade Na arena de honra Então não vale a pena Vento especial Peito ruim Então Sei lá Se os preços estão bons Isso aqui Total gasto também Peito ruim Então Vida segue Aqui eventos De missões extras Então aí Os eventos Essa semana Tá bem tosco O que pode salvar É a troca limitada Que deve vir na sexta-feira Imagino eu A troca limitada Não dá pra saber Se vai vir na sexta-feira Também Porque é garantido Que ela vem Por quinzena E ela já veio Semana passada Com a poeira Divina Então Essa semana Seria opcional Mas É de praxe Ela tá vindo Quase toda semana Então acredito Que ela Deva aparecer Na sexta-feira Mas não com a troca Divina de poeira Embora os eventos Eles ficaram Bem abaixo Da média Não ficaram Bem abaixo Da média Mesmo Essa semana A atualização Da Mercado da Arena De Honra Foi muito bom A gente adquiriu Eu adquiri Já dois Eu preciso de personagem Que eu gostaria De upar Então Já teve Algumas coisas a mais Ficou aí pendente Somente o lance Do Grande métrica De dificuldade Do cofre E do altar Também Então Isso é um pouquinho Pai Foi adicionado O cântico No geral Ficou assim Em conteúdo Aumentou um pouquinho Mas em eventos Pelo menos Essa semana Tá bem fraco Por hora Tá certo Reforço Que Eu estarei Live Mais ou menos De nove A meio dia Lá no NCL Tá na roxinha Eu só vou voltar A fazer lá na roxinha Daqui duas semanas Quando eu voltar Pro meu quarto Mesmo Então quando eu estiver Nesse layout Ainda Eu farei live Aqui porque No Youtube A internet Dá pra fazer No Youtube Mas na roxinha Não está segurando Não se inscreve Deixar o meu canal Para o canal Deixando o seu like Sua inscrição Se possível Compartilhar E como vocês puderam Ver também Já estou com o Shijima Ele ficou 1413 Mas eu já gravei Jogando com ele Full 1 Então talvez Sexta-feira Seja o vídeo Do Shijima Jogando com ele Tudo 1 Porque amanhã Eu devo Jogar com o Ser Divino Se lá na Arena de Honra Já tiver atualizado O seu CR Se não vai ser O próximo vídeo Do canal Jogando no modo difícil Com o Shijima Para vocês que gostam De ver eu Jogando mais hard Ainda Do que já jogo Então é isso Bom fome para todos Comenta aí O que você acha Dessa atualização Se você esqueceu Alguma coisa também Comenta aí embaixo E claro Nos vemos no próximo vídeo Conalade Valeu e fui Tchau 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 Obrigado.